Música Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho, a cada 15 segundos um trabalhador morre no mundo vítima de acidente ou doença relacionada ao trabalho. No Brasil, a situação não é diferente. Em 2013, quase 2.800 trabalhadores morreram vítimas de acidente de trabalho. Mas o que está sendo feito para combater essa triste realidade, para discutir a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, está conosco o engenheiro Jófilo Moreira Lima Jr. Ele é ex-diretor técnico da Fundacentro e ex-secretário da Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Muito bem, engenheiro Jófilo, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, aproveitando a sua passagem aqui pela capital de Santa Catarina. Bom, a legislação sobre segurança e saúde no trabalho existe desde 1978. Depois de 35 anos, eu pergunto, qual é a situação no Brasil em relação às leis de segurança e saúde do trabalhador? Olha, a nossa legislação é uma legislação extremamente detalhista e, a partir da década de 90, ela passou a incorporar o que preconiza a Organização Internacional do Trabalho e ser feita de forma tripartite. Isso ocorre hoje com a formação de vários grupos atuando de forma tripartite na reformulação dessas normas. Quando o grande diferencial é a norma ser publicada no Diário Oficial para qualquer cidadão encaminhar a sugestão que tiver sobre o tema e, a partir daí, ela ser discutida de forma tripartite e publicada. Bom, o fato de ser tripartite dá aí um conteúdo de legitimidade porque todos os lados envolvidos acabam participando. Mas o fato de ter uma parte representando o capital, os empregadores, dificulta de alguma maneira que se avance na qualidade da legislação que está sendo produzida? Eu diria que no início do processo havia essa diferença. Mas no momento que as questões passam por discussões técnicas e houve uma evolução de assessoria técnica tanto da parte dos empresários quanto dos trabalhadores, as coisas têm avançado. Naturalmente que não é da forma que a gente gostaria até porque o volume de temas de discussão são muito grandes e para que se acompanhe com grupos de trabalho todo esse sistema há necessidade de um efetivo gerenciamento do próprio governo, dos trabalhadores e dos empresários. O senhor acha que já podemos afirmar que a classe empresarial já amadureceu ao ponto de considerar tudo o que se coloca financeiro nas melhorias das condições de trabalho, na prevenção, como um investimento e não como uma despesa? Eu diria que não é a situação ideal que nós gostaríamos que fosse. Mas as coisas têm acontecido até porque há uma visão mais clara hoje de que os mesmos fatores que causam acidente e doenças são os mesmos fatores que causam perda do contexto das organizações. Muito bem, a presidente Dilma sancionou em novembro de 2011 o decreto 7.602 que dispõe sobre a política nacional de segurança do trabalho. Na prática, o decreto estabelece de fato uma política ou é apenas mais uma lei sobre temas pontuais? Eu gostaria de saber do senhor como é que foi o processo de elaboração dessa norma. Olha, eu participei desse processo desde o momento em que foi instituída uma comissão para elaborar essa política. Na ocasião, eu era o representante da Fundacento, participando da representação do Ministério do Trabalho. E foi um processo bem longo, bem discutido. Eu diria que, num primeiro momento, o trabalho dessa comissão foi elaborar o seu regimento, foi definir as prioridades. Foram definidas duas prioridades naquela ocasião, que foram as áreas que tinham o maior número de acidentes. Na ocasião foi transporte rodoviário de cargas e indústria da construção. A partir daí, foi elaborado um plano de segurança e saúde baseado nas diretrizes da política. E nesse plano, é extremamente importante que a sociedade tenha conhecimento desse plano. Ele está, inclusive, em sites da Fundacento, do Ministério do Trabalho, em que tem não só as atribuições de cada parte, como um cronograma de implantação das medidas propostas. E tem metas ambiciosas, como a inclusão de todos os trabalhadores no sistema de proteção e promoção da segurança e saúde. Bom, o senhor mencionou a Fundacento, inclusive o senhor foi diretor da entidade. Gostaria que o senhor mencionasse, para quem nos acompanha, qual a ligação que a Fundacento tem com o Ministério do Trabalho e também o seu grau de protagonismo na atualidade? A Fundacento é um órgão do Ministério do Trabalho que trata das questões de estudos e pesquisas nessa área. Então, a assessoria técnica, com relação ao aprofundamento técnico de cada um desses temas, tem sido dado pela Fundacento. Então, ela tem um papel extremamente importante nesse aspecto de participar disso. Na ocasião, no último Congresso Mundial da Organização Internacional do Trabalho, eu, inclusive, tive a honra de ser convidado para participar na Istambul, na Turquia, e explicando o estágio atual da política de segurança e saúde do Brasil. Eu fiz isso naquela ocasião e as coisas estão muito bem feitas em função das normas da OIT, da Organização Mundial de Saúde. O que falta, efetivamente, é ser aplicada. E eu entendo que, muito mais do que se consolidar o sistema tripartite no Brasil, há necessidade de se consolidar o sistema monopartite, ou seja, o governo se estruturar, os trabalhadores se estruturarem e os empresários se estruturarem. No momento que isso acontecer, e com um apoio técnico científico efetivo, as coisas fluirão naturalmente. O senhor considera que a Fundacentro hoje está aparelhada para desempenhar, contento, o seu papel? Eu creio que não. Ela precisa de estrutura, ter uma atuação a nível nacional, com suas unidades regionais estruturadas, não só no aspecto de pessoal, quanto de quadro técnico. Eu trabalho na Fundacentro já por duas vezes, a segunda de 87 até o ano passado, Então, nós tivemos uma redução muito drástica por aposentadoria, o meu caso é um deles, eu com esse período todo. Praticamente, algumas normas, a Fundacentro foi protagonista total, como a da construção civil e vários assuntos, do qual ainda tem uma gama de conhecimento, mas isso pode se esgotar com o advento das aposentadorias. O tempo passa. Muito bem, em relação aos avanços no texto da norma regulamentadora número 18, que foram realizados desde a sua edição, o que o senhor poderia destacar para quem está nos acompanhando? Olha, a norma 18, ela foi publicada em 94, na ocasião eu era o secretário de Segurança e Saúde no trabalho, e eu diria que foi a primeira norma feita de caráter tripartite e que foi objeto de participação integral da sociedade. A coordenação era da Fundacentro, na ocasião, foi uma norma muito discutida, e a filosofia norteadora da norma 18 é que gerou para as outras normas, então elas seguiram essa metodologia. E o grande avanço em si foi a criação dos Comitês Permanentes Tripartites, que hoje nós temos um Comitê Permanente Nacional, e os Comitês Permanentes Regionais estruturados na maioria dos estados. Muito bem, Engenheiro Jófilo, eu preciso chamar um rápido intervalo, nós voltamos em seguida, é só um minuto. Legenda Adriana Zanotto